Plim! O cooler novo, na verdade, né? Que eu vou colocar no meu processador Porque o meu processador já tá com o cooler Ele tá com o cooler de 2010, tá ligado? É um processador de 2010 com o cooler de 2010 Então é um cooler que já não resfria mais ele direito Então eu comprei um cooler novo E aí eu tava pesquisando na internet, né? E eu achei um Xeon Um Xeon de 6 núcleos, 12 threads Que ele tem o clock base de 3.3 GHz E com turbo de 3.6 Não é um absurdo de alto Não é uma coisa assim que você fala Nossa, que coisa atual, né? Mas o Xeon, ele é feito pra multitarefas E como ele tem esse clock mais alto aí Mais altinho aí do que os padrões diziam Eu resolvi escolher esse por conta disso, né? Vai rolar os jogos até que de uma forma boa Os jogos até um pouco mais pesados Então, como ele tem uma alta quantidade de threads aí Vai ajudar bastante Então eu vou trocar de processador Ele é um Xeon X5680 Que custou aí, eu acredito, 300 e poucos reais 380 pra ser mais preciso E com o resto, eu comprei o resto do valor Eu comprei o cooler box Então ele é um cooler box muito boa Que eu comprei Foi um cento e pouco Foi 150 mais ou menos Com frete e tudo E já vai chegar mais pra frente, né? Por isso que não teve vídeos esses dias Então eu vou dar uma turnada no PC O PC vai ficar mais topzera pra gente Vai ficar melhor Vai rodar melhor as lives Vai poder renderizar os vídeos mais rápido Vai ter essa, né? Vai ter essa melhora aí no nosso computador, velho Então vai ser muito top E eu tô trabalhando mais em estudar edições Eu vou também, se vocês quiserem Mais pra frente eu mostro pra vocês o meu setup Eu vou comprar também Um chroma key Pra eu colocar atrás de mim aqui E uma iluminação Pra melhorar a qualidade da minha webcam Pra quem não sabe A webcam, ela melhora Baseado na qualidade de luz Que tem no ambiente, né? Quanto mais luz tiver, melhor A qualidade da webcam A webcam geralmente não trabalha muito bem Com baixa quantidade de luz, né? Quanto mais escuro Pior fica pra webcam trabalhar Então vai ficar melhor a imagem da webcam Vai ter o chroma key Ou seja, não vai ter mais o fundo Nos vídeos, né? Do... Da webcam E aí o negócio vai ficar muito bom aqui pra gente, velho Vai ficar muito top E... Pô, vai ajudar o canal demais, galera Vai ajudar o canal demais Eu já também tô dando uma estudada aí também De outros programas pra edição Como o... O After Effects E o... Premiere Que é o Adobe Premiere Estudando edições aí e tal Tô gostando muito de fazer edições dos vídeos e tal Sei que vocês gostaram bastante também Então eu quero, né? Aprimorar essa parte do canal E assim, aos pouquinhos a gente vai melhorando Já tá com a monetização ativada Você já pode ser membro do canal Né? Vai ter lives aí no YouTube Várias vezes durante as semanas aí Quer dizer, várias vezes não Vai ter nas sextas-feiras aí Ou no sábado vai ter sempre lives aí Pra vocês estarem curtindo aí Quem quiser apoiar o canal Vai tá apoiando ali na hora Bonitinho Mas todo mundo é bem-vindo As lives são super... Super divertidas Super interessantes Com todo mundo junto aí Quanto mais a gente participando melhor Porque a gente faz a maior zoeira É... Enfim Vocês tão vendo aí Até que eu fiz uma edição diferenciada aí Eu deixei a imagem do... 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 Do Dead Cells Mobile Sem aquelas barras pretas, né? Eu tava mexendo nas edições aqui Eu descobri que dá pra fazer isso daí E aí não fica lá as barras pretas Fica... Né? Fica um pouco esticadinha a imagem Mas é bem sutil Não dá nem pra... Pra reparar que é do Mobile, né? Parece até que é uma gravação de PC e tal E cara Eu tô... Eu tô muito feliz com as mudanças, né? Não era... Não era esse upgrade que eu queria fazer no meu computador Do jeito que ele tá agora, né? Eu não queria fazer só essa alteração Eu queria trocar o kit todo Eu queria trocar o processador Junto com a placa-mãe Junto com as memórias RAM, né? Mas por enquanto você tá pra ter que ficar assim E por que que não tá tendo vídeo no PC, né? Esses dias, né? Pra eu explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu O meu PC tava muito fraco Ele tava meio capado em algumas coisas no meu computador Memória RAM É... Eu entrei na BIOS Né? Porque o meu PC tava dando uns problemas de memória RAM E aí eu tirei, limpei as memórias RAM E tal Encaixei bonitinho E aí voltou a funcionar Só que As minhas memórias RAM Estavam trabalhando numa quantidade Baixa De... De megahertz, né? Então Eu Alterei E coloquei do jeito que ele deveria ficar E aí o que aconteceu? O meu processador Ele começou a esquentar muito Então eu não consegui gravar vídeos pra vocês Por isso que eu gravei no mobile Aí agora eu tô editando E tal Não sei o que e tal Isso aí até dá pra fazer Mas como ele tá esquentando demais E o cooler não chegou ainda É por isso que eu não trouxe mais vídeos No PC, tá? Então É mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês, né? Então vai chegar aí o processador Vai chegar a cooler box nova Vai ser muito, 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 muito da hora Essas mudanças no PC Vai ser upgrade Vai ajudar demais Então Cara, aguardem aí Melhores conteúdos E mais pra frente aí A gente vai fazer outras Outras trocas, né? Eu pretendo trocar aí Pelo menos Até o final do ano aí Trocar a minha placa-mãe Mantendo mesmo a plataforma da DR-E3 Mas é uma placa-mãe mais robusta Que dê pra fazer Que seja desbloqueado o overclock Porque o meu zion Dá pra colocar Numa quantidade Mais alta De hertz Pra ele rodar, né? Então dá pra colocar Acho que até 4.0 gigahertz E aí vai dar pra rodar Muitos jogos bons No meu computador Com esse overclockzinho E é mais ou menos Isso que eu queria falar Pra vocês, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Espero que vocês entendam aí Por que eu demorei pra postar vídeo Por que eu tô Postando esse vídeo agora Só pra vocês não ficarem aí Abandonados, né? Falar Oh, o Paulo sumiu O Paulo sumiu Ganhou na doação e sumiu Não, eu tô aqui Eu tô fazendo as melhoras Aqui pro canal E vai ser muito, 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 muito Épico, galera Muito obrigado pela presença de todos E é isso aí Mais pra frente vai ter vídeos Até o final da semana Acho que o processador E o cooler vai chegar amanhã Então tá tranquilo Amanhã é dia 29 Do 4 E é isso aí, velho Vai chegar amanhã as coisas E logo mais a gente vai ter mais vídeos Pra ir no canal, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Muito obrigado aí Pela participação de todos Tamo junto Um abraço E até mais Tchau